Bom dia, minha gente! Como vocês estão? Tudo jóia? Tudo certinho? Eu tô bem, graças a Deus! E é isso aí! Vamos aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, mas pra mim é bom dia, porque eu tô aqui, ó, com essa cara, feito um pão amanhecido, porque eu acabei de acordar, são 9h40 da manhã, ainda acordei nesse horário, porque a Mirella acordou, então automaticamente também acordei. E eu vou fazer uma makezinha, né, porque não sou obrigada, não sou obrigada a passar o dia inteiro com essa cara desse jeito, não tem condições, não quero. Ó, vou começar limpando a minha pele com a minha água micelar, essa mais antiguinha, né? E é assim, gente, se eu tô bem, se eu tô contente, se eu tô alegre, eu me arrumo mesmo. Acordo pela manhã, tomo meu café, escovo meus dentes e já vou me arrumar. Vou me arrumar, vou me ajeitar, sabe? Não é só porque eu vou ficar em casa que eu vou ficar toda desgrenhada. Já basta quando a gente tá naqueles dias, assim, que bate uma bad, de repente, né? Quando a gente tá de saco cheio com alguma coisa, aí a gente acaba se deixando um pouco de lado. Porque ninguém vai viver a vida inteira se arrumando, né? Tem dias e dias, então eu aproveito quando eu tô bem, aí eu me arrumo, me cuido, me ajeito mesmo, porque eu não sou obrigada. Ó, vou vir com esse prime aqui, a da Uni, que é só pelo misericórdia, né? Um troço gosmento da porra. Desculpe. Um troço gosmento. Uma espinha abençoada. Olha, foi que ela foi nascer, pra não dizer outra coisa. Vou espalhar aqui. Aí, depois que eu terminar minha make, eu vou arrumar minha casa. Plena, bonita. E é isso aí. Já preenchi a sobrancelha, pra dar uma facilitada, uma adiantada aí. Apliquei um gloss aí no lábio, pra ir hidratando. Aí, vou vir com o meu primezinho da Max Love, que, olha... Já tô aqui espremendo a alma do coitado. Cara, não tem mais nada. Cadê? Tô precisando fazer urgentemente uma comprinha de make. Olha isso. Tô espremendo já o... Não acredito! Caiu tudo... Cara, deu pra ver o cuspe que ele deu? Cara, você já não tinha nada, agora ferrou, porque... Deu aquela mijada lá no chão. A vida do crente não é nenhum morango, sabe? Desse jeito. O negócio já tava no bico do corvo e fez o favor de cair todo pra fora. Ai, pelo amor. Tô precisando fazer uma comprinha de make, urgentemente, porque não tá dando mais. Não tá dando mais condição. Vou pegar o pincelzinho aqui, ó. Pra mim, aplicando a minha base da Eudora, que tá só... Também tá quase acabando, ó. Vou pegar aqui e vou de base mesmo. Vou de base. Tem dias que eu vou só de corretivo, assim pro dia, mas hoje eu vou de base. Aplicar aqui, com o pincelzinho, e depois eu vou dando a esfumadinha com a esponjinha. Aqui, ó, eu vou concentrar mais. Um pouquinho aqui. Dei uma delimitadinha leve na sobrancelha. E agora vamos aplicar... Vamos esfumar essa base. Gosto muito dela. Essa base aqui, olha... Tô até preocupada quando ela acabar, viu? Sei lá quanto custa. Ela tem uma ótima cobertura. Ela é muito boa. Muito, muito boa mesmo. Eu comprei no bruxado, minha amiga, já tem um tempão. E eu acho que eu paguei uns oito reais, se não me engano. Bruxoseira, né? Eu sou bruxoseira mesmo, eu gosto. Gosto demais. Demais. Ainda mais quando é roupinha boa e barata. Quem não gosta de coisa boa e barata? Hum? Vou vir com o meu corretivo da Dalla também, ó. Aqui tá só pó. Só o resto do resto. Nem sei se vai dar pra fazer alguma coisa. Vamos ver. Pelo menos pra um deu. Eu tenho mais corretivo, sabe? Mais... Assim, dessas embalagens, assim. Eu tenho mais ali, mas não tem a qualidade desse aqui da Dalla, cara. Esse corretivo aqui é muito bom. E eu tenho que comprar ele urgente. Urgentemente. Ele espalha muito bem. Muito, muito bem, ó. Muito rapidinho. E os outros que eu tenho ali, tem um da Ruby Rose, que é branco demais pra mim. Ele espalha também super bem. Só que ele é muito branco pra mim. Eu comprei errado. Já tem um tempão que eu tenho ele. E dificilmente eu uso. Porque ele me deixa muito branco. Muito branca. Minhas olheiras. Aí eu tenho um da... Color Pink. Que ele é muito grosso, sabe? A consistência dele é muito grossa. Ele não espalha bem. Não espalha bem. Me arrependi de ter comprado. Tá aqui, novo. E o que eu mais gosto de usar esse aqui é da paletinha da Ruby Rose, né? Que vocês já viram bastante. Nem sei se eu vou guardar ainda esse daqui. Porque eu acho que tá... Seco. Contorninho. Minha paletinha de sempre. Vou vir aqui, ó. Pra dar aquela afinadinha. Básica, né? Vamos lá. Ó. Pronto. Agora eu vou vir com o meu iluminador da Blizz. Que também já faz uma cara que eu tenho. Duas quebraram. Quero ir no chão. Vou vir com essa cor aqui, ó. Minha mão tá podre de maquiagem. Minha unha. Mas é sobre isso. Pra isso que tem água, né? Um pouquinho aqui. Ops. Caraca. Pesou a mão da garota. Caramba. Tá aplicando errado o iluminador, cara. Vai cagar. Depois ela se endireita com pó compacto. Vou tirar agora o excesso de marcação. Algum corretivo acumulado que fique em linhas de expressão e tal. Agora eu vou vir com o pó banana. O meu da doce de ano. Que vocês já estão carecas de ver, né? Vou aplicar aqui, ó. Onde acumula. Não é porque eu vou ficar em casa. Porque eu não vou aplicar um pózinho banana. Aí que eu vou aplicar mesmo. Porque essa make aqui vai durar o dia todo. Eu ia fazer um espadeio hoje, sabe? Um espadeio eu ia fazer. Mas eu gosto de fazer espadeio quando eu tô mais esculachada. Hoje até que eu não tô muito. Porque eu lavei meu cabelo ontem. Entendeu? Lavei meu cabelo ontem. Tô com a minha unha feita. Então eu não tô tão esculachada assim. Pra fazer um espadeio, né? Eu gosto de fazer quando eu tô bem fodida. Porque daí dá uma boa diferença. Então é isso. Agora. Deixa eu agir aí. Eu tava esquecendo do blush. Vocês acreditam nisso? Eu vou ver como é pó compacta da Ruby Rose. Selfie. É o único que não tá quebrado. Dá pra acreditar que eu esqueci do blush, gente? Que era pra aplicar antes do pó banana. A gente pode se maquiar milhões de vezes. Eu, né? Vou falar... Abriu o olho. Eu vou falar por mim. Por mim. Eu posso fazer maquiagem milhões de vezes. Mas acaba que um dia eu esqueço algum passo. Falei pro Rocky. Cara, daqui a manhã eu esqueço até quem você é. Daqui a manhã eu esqueço e falo quem é esse louco que tá aqui do meu lado. Então vamos aplicar esse daqui, ó. Da Ludurana. Esse blush. Ó. Tá de brincadeira. Caraca, gente do céu. Que tem maquiagem quebrada, né? Essa penteadeira. Eu acho que jogaram uma praga em cima de mim. Eu acho que alguém jogou uma praga em cima de mim. Em cima das minhas mates. Porque tá tudo quebrando sozinho. Apliquei a bruma. Ficou assim a pele, ó. Bem lisinha. Bem lisinha. Bem bonita. E eu não sei se eu vou passar alguma coisa no olho, não. Porque o olho, sinceramente, é o... É o... Só Jesus na causa. O olho é a parte da maquiagem que mais me incomoda. Porque é mais difícil. É mais demorado. É mais complicado. Principalmente o delineado, né? Que mesmo eu tendo feito já mil vezes, eu também tenho a capacidade de errar. Então eu acho que, como é pra mim ficar em casa, eu acho que eu vou ficar assim mesmo. Acho que eu vou ficar assim mesmo. Daí eu vou passar só a mascarazinha de cílios. Essa aqui é a Mega Blaster da Avon, da linha Color Trend. Eu acho que eu vou aplicar só ela. Ai, não sei se eu passo um lip tint. Não sei. Deixa eu me decidir aqui. Como que é? O que que eu disse? O que que eu falei? Eu ia deixar só a pele? Não. Não dá, né? Não tem condições. Se eu não fizer uma make e não reaçar os olhos, pra mim, não adianta nada. Vou ir com o meu gloss aqui da Max Love, ó. Aplicar só ele. Esse gloss é muito bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Então é isso, meus amores. O vídeo foi esse. Basicamente, eu arrume isso comigo pra ficar em casa, né? Mas é isso. Ó, a make foi essa. É assim que vai ser o dia, que vai passar o dia hoje. Essa make vai durar até a noite, até eu tomar banho. Porque é direto assim, eu faço sempre isso. Então é isso. Mas eu decidi que eu vou levar vocês comigo pra limpar minha casa. Não sou obrigada a limpar minha casa sozinha, né? Então, bora, levanta desse sofá aí, levanta dessa cama e venha limpar essa casa junto comigo, hein? Bora, 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 bora. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto